Hey! Pessoal, eu sou o Renan, e olha só, nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto muito interessante e que tem causado uma certa dúvida na comunidade, que são os novos 5 biomas que o Minecraft adicionou no jogo, e não apenas na Java Edition, mas também na Bedrock Edition. E é o seguinte, como a gente sabe, o Minecraft também vai atualizar na Kevin Cliff's Update as montanhas, e o jogo adicionou 5 novos biomas, que na realidade são 5 subbiomas das montanhas, e que eu vou falar nesse vídeo aqui, beleza? Então eu peço apenas o seu like aqui no início do vídeo, e que você se inscreva no canal, pois agora o vídeo vai começar! E bom, pessoal, é o seguinte, como eu já falei em outros vídeos aqui do canal, o Minecraft tá fazendo uma atualização no mundo, adicionando novas coordenadas negativas e também uma nova altura no jogo, e essa altura que vai permitir a nova configuração de biomas chamado de Surface Biomes, ou biomas da superfície, o que é diretamente ligado com as montanhas no jogo. Então os 5 novos biomas que eu vou falar nesse vídeo são esses aqui. Então olha só, a relação de novas montanhas são essas aqui. Loft Picks, que são os picos elevados. Temos a Snow Caped Picks, que são os picos cobertos de neve. Temos a Groove, ou a Mountain Groove, que é uma montanha arborizada e é bem legal. Temos a Mountain Middle, que é o prado, e de todas as montanhas, essa aqui é a mais diferente. E calma que eu vou mostrar melhor de uma por uma, beleza? E a última que temos é essa aqui, a Snow Slopes, que são as encostas nevadas. E agora sim, vamos conferir o que cada um tem, que meio que um, que cada uma montanha tem, que acaba diferenciando de uma da outra, beleza? Vamos lá! Bom, para iniciar o vídeo, vamos conferir essa primeira montanha, que é a montanha de picos elevados. Inclusive, ela tem uma das maiores configurações de Minecraft, já que a sua geração pode ultrapassar 170 blocos de altura, mostrando que é uma das maiores montanhas aqui do game. Inclusive, já vai uma informação para vocês não se surpreenderem, ou para não ficarem confusos. Nessa nova geração das montanhas, é muito comum encontrar em todas as montanhas, isso aqui, o bloco de minério de cavão, o minério também de ferro, e aqui o minério de esmeralda. Ou seja, quando você estiver explorando as montanhas no Minecraft, não fique surpreso, ou não ache que é um bug, se você encontrar a esmeralda por aqui. Outra coisa que é bem comum nas montanhas é isso aqui, entradas ou aberturas de cavernas, que levam aqui para cavernas enormes, na realidade cavernas de tamanhos variados. Com o efeito da poção de bise noturna, a gente consegue conferir que é realmente uma geração bem inusitada, e que já é um verdadeiro caminho aqui, ou uma passagem, para essas coordenadas aqui mais baixas do jogo, tudo por dentro da montanha. E por aqui, algo que é bastante comum nessas novas montanhas é a geração de muita neve. No entanto, nessa configuração de picos elevados, eu vi que não tinha nova neve fofa. Porém, ao percorrer essa montanha, eu acabei encontrando. Ou seja, essa questão das características de cada montanha ainda está passando por uma definição. Eu tinha visto que a gente também consegue encontrar o bloco de gelo, mas que não era para aparecer. Enfim, por enquanto, a maior característica dessa montanha é o seu tamanho, que pode ultrapassar 170 blocos de altura. A próxima montanha que vamos conferir é essa aqui, que é chamada de Picos Cobertos de Neve. E o interessante é que, da mesma forma que a anterior, essas duas são as maiores montanhas que podem ultrapassar 170 blocos de altura. Por isso que elas são realmente muito altas. Mas, existe uma diferença dessa em relação àquela anterior. Aqui, a gente também pode encontrar o gelo. No entanto, além do gelo comum, a gente encontra aqui o gelo compactado. Mostrando que essa é uma característica dessa montanha aqui do game. Também podemos encontrar bastante neve. E, cara, essa geração é muito larga. Olha só para isso. Eu já passei aqui por muita neve. Encontrei várias aberturas de cavernas. E é realmente uma geração totalmente nova aqui no jogo. E, da mesma forma que a anterior, também podemos encontrar aqui, olha só, aberturas para cavernas que eu já vou entrar. Podemos encontrar os novos minérios. Ou melhor, o novo posicionamento de minérios. Que temos aqui cavão, ferro e também a esmeralda. Mas, bem, deixa eu jogar aqui a posse de visão noturna. E vamos descer. Notem que, cara, essa geração é muito legal. Temos abertura de uma caverna aqui, outra aqui. Temos bastante gelo. E o legal é que as cavernas dessa nova geração mundial do Minecraft contam com várias aberturas. Ou seja, você entra aqui, pode sair por aqui ou entrar aqui. Enfim, é uma ligação ou uma relação entre as cavernas bem bacana. E só para vocês terem uma ideia de como essa montanha é alta, eu saí da altura 60 e estou subindo aqui. E vejam que, realmente, essa configuração acima da camada 170, cara, é surpreendente. E mostra uma verdadeira super altura dessas montanhas. Porém, apesar de ser impressionante, ainda falta, claro, umas características. Ainda falta adicionar os mobs que vão aparecer aqui com mais frequência. Porque, pelo que eu pesquisei, essa configuração ainda está bem no início. A próxima montanha que temos aqui é a montanha arborizada. Que nada mais é do que uma montanha, porém, com muitas árvores aqui na sua geração. Diferente das outras, essa geração é um pouco menor. Pelo que eu tenho lido, ela é gerada entre a camada 110 e 140. Aqui no lado tem montanhas maiores, mas já são outras configurações. A Grove, que é o nome dessa montanha em inglês, realmente tem uma geração um pouco mais baixa. E o que marca a geração desse bioma é exatamente isso aqui. Muitas árvores. Na realidade, muitas árvores de pinheiro, que são as mais frequentes. Por aqui eu também encontrei algumas características que não tinham em outros biomas. Como, no caso, a geração de coelhos e também a geração de urso polar. Pelo que eu tinha visto, foi informado em um site que eles estavam aparecendo por aqui. Mas, sinceramente, eu acabei não encontrando. Mas são coisas que, como eu já falei, vão ser aprimoradas. Aqui a gente também encontra muita neve. Inclusive, pelo que eu tinha lido, é mais fácil da gente encontrar a nova neve fofa por aqui. Olha só, já caí em uma, mas também tem muita neve comum. E eu também encontrei aqui, olha só, muito gelo. Mostrando que isso aqui parece ser uma coisa bem comum dessa geração. E assim, igual as outras, temos aqui também aberturas para cavernas. Isso é bem legal. E olha só, vou falar pra vocês que de todas as montanhas, essa aqui, sinceramente, foi a que mais me agradou. Tem um visual bem legal, inclusive, parece até uma floresta realista, mas com a perspectiva do Minecraft, cara. Nota 10. Adorei mesmo. E olha só, a próxima montanha que vamos conferir é essa aqui, que são chamadas de prados. Inclusive, ela é bem diferente das outras, porque não tem aqui a geração de blocos de gelo e também não tem os blocos de neve. Eu tinha lido que até pode aparecer a neve em camadas. No entanto, era raro e eu não encontrei aqui. E notem um detalhe, eu estou jogando com a renderização bem baixa e até com a qualidade gráfica um pouco inferior, porque essa montanha estava travando na geração. Mesmo passando bastante por aqui, o jogo estava travando, ela tem que ser bastante otimizada. E de todas, foi a única que aconteceu dessa forma até o momento. Mas bem, olha só, eu tinha lido que na Bedrock Edition, a geração dessa montanha já conta com as vagas por aqui. Mas na Java Edition, que é onde eu estou gravando, temos aqui muitas flores. Opa, começou a nevar agora, espero que não fique mais pesado. Mas olha só, de forma bem resumida, podemos encontrar também aqui entradas de cavernas, os minérios que eu já falei. Opa, aqui caiu, olha só, bastante a quantidade FPS, cara, deu uma lagada ali. E para finalizar logo, aqui é como se fosse uma planície. No entanto, uma planície elevada. E é isso, é a montanha mais diferente de todas. E a gente até encontra alguns animais por aqui como se fosse uma planície. Tem bastante burro, eu tenho visto outros mobs ali no outro lado. E vamos agora para a última. E por fim, temos essa montanha que são as encostas nevadas. E de todas, eu acho que é a única que tem a geração natural da cabra. Eu tenho encontrado essa aqui e tenho outras aqui no outro lado. E essas encostas têm uma característica que eu tenho notado, que é essa grama aqui coberta com a neve. Ou seja, tem uma configuração diferente daquelas outras que tem muita neve já na borda. Aqui a neve, né, a grama, no entanto, com essa camadazinha de neve por cima. O que mostra realmente uma coisa diferente. Olha só que legal. Temos uma árvore de azaleia aqui. E no geral, essa configuração é muito parecida com as outras. Na realidade, é tudo muito parecido. A geração dela vai da camada 140 até 170. Mostrando que ela pode atingir uma grande altura também. Temos aqui umas cabras. Temos uma aqui. Cara, eu tenho bicho no local que tem um bocado de cabra. Agora eu não estou achando mais. Olha só, temos outra aqui. Temos também entradas de cavernas. A geração de minérios. E aqui pode aparecer, ou podem aparecer, as três neves. A neve comum. Tem a camada em neve, né, que é aquela camadinha. E temos também a neve em pó que você pode encontrar por aqui. Eu acho que mais nessas partes centrais, beleza? E bom, pessoal. Esse que foi o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. A primeiro momento, as configurações estão muito parecidas. Mas, claro, mais adiante, tudo isso deve ser aprimorado para que elas fiquem mais diferenciadas e cada uma rica em detalhes com as suas configurações próprias. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe aquele like. Se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se. E também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou!